Nós somos espíritos que estamos num processo de transformação interna, lutando todos os dias, o bom combate na fala paulina, nós não somos seres acabados, perfeitos, nós todos trazemos contradições, e não precisamos de modo algum ficar conectados pela culpa por trazermos isso, nós estamos em marcha, a diferença nossa é o sentido, porque ao invés de estar cultivando as imperfeições, eu estou lutando contra elas, essa é a diferença do espírita que está em dia consigo mesmo, vivendo essa doutrina integral, e quando ele está nesse lugar, ele está lutando, não é só na casa espírita, que é o lugar que está magnetizado, que tem os benfeitores espirituais, que tem os assistidos e os assistentes, está tudo de jeitinho, se você se descompensar lá, você está muito ruim mesmo, o treino do ser espírita é fora, quando você sai da casa espírita, e vai para o cotidiano, aí é que está o testemunho do apóstolo da nova era, que não vai ser reconhecido, porque ele é um grande benfeitor da humanidade, ele tem grandes obras não, porque ele está esculturando, uma peça de incomparável beleza, na sua própria estrutura interior, ele está fazendo, a sua maquiagem espiritual, ele está embelezando a sua alma, e às vezes não olham e matam, mas isso se revela, porque os outros dão feedback, testemunho, de que ele está fazendo a mudança, e passam a olhar pelo que ele está fazendo a mudança, e visualizam o espiritismo, como sendo essa doutrina capaz, de mudar-nos, porque muitos de nós, achávamos-nos incorrigíveis, antes de conhecer o espiritismo, porque em espiritismo, aquilo que a gente faz com a gente, vai na energia, não vai na palavra sonora, não vai no gesto estudado, vai na energia que o gesto também comunica, então a simplicidade, do exercício de uma amorosidade contínua, aonde nós estamos, significa dizer, que nós compreendemos, a proposta kardeciana, por isso que Chico Xavier, diz o seu biógrafo, a mensagem mais bela, que ele estabeleceu para todos nós, não foi os livros psicografados, foi a sua vida.